Fala pessoal, estou aqui na House BMW com meu parceiro Alexandre e hoje vou mostrar para vocês o robozão Olha só, R1250GS, edição 40 anos da linha GS e está mais bonita do que imaginei por causa dessas rodas lindas Essa é a versão Adventure e eu fiquei apaixonado exatamente por essas rodas, ficou um negócio lindo Xande, antes de alguém perguntar, meu Deus, cadê a bolha? Cadê a bolha? Por que ela está assim, Xande? É porque ela está aguardando para fazer já a revisão de entrega, isso aí já tem dono E aí no momento da revisão de entrega tem instalada a bolha e os retrovisores da moto Ela vem montada assim, porém a bolha e o retrovisor são instalados aqui pelo TEC E aí tem toda a verificação também, a verificação nível de óleo, calibragem de pneu, tudo certinho Xande, me conta aí o que tem de diferença, além do grafismo, o que tem de diferença Porque tem, tá gente? BMW não tem só esse negócio de grafismo não, tá? Grafismo, cabriocrático, medievagem, até aqui não tem isso não Tem grafismo, mas tem diferença Mostra aí qual a diferença dessa versão para a versão anterior Anterior, vamos lá O modelo 2021, assim, falando como geral, não só a 40 anos Então, tanto a 40 anos quanto a Triple Black e a Rally vão ter esses recursos que a gente vai apresentar De diferente para o modelo, de diferente do modelo 2020 Certo Tá, aí vamos aqui Vamos lá O cara que a gente já vai ter, foi bem divulgado isso aí, que é a questão do... Farol adaptativo, né? Farol adaptativo Genial isso Pisca, novo design também Só para explicar para a galera, como é que funciona o farol adaptativo Ele vira de acordo com o movimento da moto, não é isso? E ele corrige em relação ao peso, a carga da moto Então, se a moto tiver um peso maior, ele vai corrigir o fecho de luz para iluminar no local certo Aqui, que a gente vai ter também, de novo, já tem a tomada USB também Como em toda a nossa linha 2021 já está vindo agora com a... E foi pedido da galera, né? É Já, direto USB E olha que legal, isso aqui é para baixo exatamente para evitar... Água Água Ele já é... E a tomada 12V que a gente tinha aqui Veio aqui para trás Já está aqui, ó Já serve para o Garupa Isso Então, o Garupa pode também estar carregando o celular ali durante a viagem Outra questão que se escondeu agora no modelo 2021 É justamente o aquecimento de banco na 1250 de Pentra Não tinha, né? No modelo 2020 não tinha Agora já está disponível o aquecimento de banco E um modo a mais de pilotagem Então, agora ela tem sete modos de pilotagem Que é justamente o modo eco Ah, legal! Modo eco! Para ela ficar mais econômica Então, a gente já vai ter de modo de pilotagem Só para você ter ideia São sete modos A gente vai ter o Road Que é para o dia a dia Vai ter o Dynamic Pro Enduro Pro Ramp para chuva E o Eco Completando os sete modos O Eco eu acho que não seria interessante para rodar também na cidade Sim Para você ter mais economia ainda Galera, só lembrando Essa moto aqui pesa 260 kg E ela faz na cidade 21 km por litro Chupa MT-03 Oh, picolé de chichu O mastodonte desse aqui 260 kg Faz 21 km por litro na cidade E outra coisa legal Que faz essa moto ser tão econômica É o sistema Shift Cam Que tem nesse motor Que é um comando de válvula Comando variável de válvula E esse comando variável de válvula Ele exatamente serve Para você ter uma entrega linear De torque, cavalaria E ela fica mais mansa Quando tem que ser mansa Com economia E mais agressiva Quando tem que ser agressiva Isso é legal dessa moto Por isso ela tem essa economia É o que eu digo para vocês sempre Não é porque a moto é grande Ou porque ela tem uma proposta de viagem Que ela consome mais Ou porque é uma moto mais cara Pelo contrário Uma moto mais cara Ela tem a mais econômica Não é isso? Isso A ciclística dessa moto aqui É inacreditável É uma pluma, né? Quem já pegou aí para pilotar O centro de gravidade dela É bem equilibrado É uma ciclística Inacreditável para o tamanho dela Nem para o tamanho Nem que ela não tivesse tamanho A ciclística seria inacreditável Xande, me fala uma coisa Em relação ao pacote Esse é o pacote total, né? É o mais... É isso É o topo, não é isso? É O que ele tem de diferencial? Vamos para o outro lado aqui Para a galera ver O que ele está no GS É uma edição limitada, né? Em relação ao triple black Ela vai ter essa tampa do motor Já vindo nela Que é a Optium 719 Você me disse que vem uma preta, né? Extra, né? Essa parte amarela aqui Vem uma outra preta Que a pessoa pode personalizar, né? Se quiser enjoer dessa amarela Eu estava pensando em pegar a triple black Só que realmente essa aí está muito linda O grafismo está muito sutil, cara É, cara Lindo Olha isso aqui, gente O dourado Isso com a roda E assim, ela está muito Não está aquela coisa exagerada, sabe? O grafismo está muito sutil E me fala um pouco, então, desse pacote Independente do Se é uma série de 40 anos Esse pacote topo Ele vem com protetores Me explica mais aí Isso, vamos lá É aí falando da Adventure Da 1200 GS Adventure Então, todas as três Tanto essa, quanto a triple black Quanto a Rally São motos que já vão bem equipadas aí Com esses protetores, né? De carenagem Protetor de motor Já vem o farol de milha também Tem kick shift Suspensão Que é incrível essa suspensão, Chico É, paralever, telelever Aqui, ó Então, no detalhe É a mola central Aí, você pode vir na velocidade que for Precisou acionar o freio dianteiro Com uma freada mais brusca Ela não vai enterrar a frente Isso Mesmo com um Aqui, galera Esse tamanho todo aí É incrível É um sofá, galera Isso aqui é sonho de consumo Para todo mundo que viaja de moto 30 litros de tanque Eu fico com um chão de 30 litros Você imagina Fazendo em torno de 21 km por litro A autonomia, né? É porque É o seguinte, galera Se você fizer uma tocada aí Na média de 110, 120 Você vai fazer mais ou menos isso aí 20, 21 O litro O pessoal que tem 1250 GS Me corrija se eu estiver errado, tá? Porque a galera que tem essa moto Eu sei que eles rodam Eles vão aí Acima de 160 Mas eu com a minha tocada Eu acho que eu consigo fazer Uma média de 20, 21 km por litro Numa viagem Cara, faz aí Multiplica aí, galera Por 30 É muita autonomia, cara Muita autonomia Tem esse parabarro atrás Já vem Isso aí Do jeito que ela está aí Já tem o Parabarro Já tem os suportes Para as malas laterais Já vem com esse suporte De mala lateral Já vem com esse suporte Nesse suporte São de alumínio Entendi E a da Premium São malas plásticas Que é aquela que a gente mostrou No outro vídeo Sim, sim Que são Expensíveis Expensíveis, né? Mas ela pega também Essas malas, se quiser? Se quiser O que precisaria Para pegar esse outro tipo de mala Mala plástica Ah, tem que tirar Entendi Isso aqui E tem que trocar essa pedaleira Entendi Tá Entendi É possível Tem clientes que já fizeram Entendi E aqui também Já vem com bagageiro, né? É, já tem um suporte Aqui para Também para Top Casing E me fala Para a galera Que quer sair com essa moto Já com as malas laterais Em alumínio E o Top Case Tem como botar no financiamento? Tem Tem como incluir no financiamento Qualquer acessório A gente consegue incluir No financiamento, né? No caso, para ela O que teria de acessório Como ela já vem bem completa Seria As malas, né? Top Case As duas malas laterais O protetor de farol Original E o protetor de radiador Sim, sim Lembrando que o radiador É duplo, tá, pessoal? É um aqui Aqui E ali E esse protetor de farol É muito importante, pessoal Muito importante É como se fosse Uma película Não Um acrílico Não Esse O original Ele acompanha O design da bolha Ah Tá É como se fosse um escudo É Exatamente Ah, tá, tá Entendi Mas tem uma galera Que bota, né? Só aquele Tem esse outro acrílico Na frente Vocês também têm? É porque aqui A gente só pode vender Você tem alguma com esse? Não Não tem, né? Eu tenho ensaiado aqui agora Poxa Mas eu sei qual é É tipo um escudo, né? Ele vem até aqui embaixo Ele acompanha o design da bolha Fica bem legal Então dá pra colocar Tudo isso no financiamento Dá pra colocar Tudo no financiamento Legal Legal, gostei Protetores de mão Galera, essa moto aqui É maravilhosa É o sonho de todo mundo, tá? Que quer viajar com conforto E como o Xande falou É Suspensão eletrônica Suspensão eletrônica E tudo isso Eu lembro que a gente fez aqui um teste Tudo isso em movimento, né? Você pode fazer Isso Você pode fazer a troca Em movimento Em movimento Não precisa parar a moto Nada disso, né? Show de bola Xande, me fala aí Formas de pagamento Convido o pessoal pra vir pra cá Nesse mês A gente tá com As oportunidades Já falaram um pouquinho Que é O bônus pra avaliação Da SEMINOVA Sim Tá Na própria nossa nota A gente tem taxa de financiamento A partir de 0,59 de juros Sim E aí também tem Pode ser A vista tem Uma conversinha Dá canelada, hein, galera Dá canelada Aqui O que eu gosto da house É que aceitam canelada Pode dar canelada Quer pagar a vista Dá canelada Que os caras Eles fazem negócio Aqui é de negócio, tá? A gente aceita a carta de Consórcio também Cartão de crédito Aceita também? Cartão de crédito A gente tem um limite, né? Tanto é da De taxa administrativa De cartão Mas é possível assim Conseguir passar Valores mais altos Assim no cartão de crédito O que eu acho interessante É que vocês aceitam Motos usadas E vocês estão bonificando Entre 3 e 5 mil reais Nessas motos usadas Então Traz a moto de vocês Deixa eu só mostrar Uma coisa curiosa aqui Que é esse porta É um porta-treco, né? Eu sempre Eu sempre fico curioso É o dinheiro do pedágio Gente, olha isso aqui Porta-treco Isso aí Quem anda de moto? Emborrachado, velho O importante é isso aí Gente, isso aqui, ó Salva a vida É emborrachado, viu? Eu adoro isso aqui, velho Que legal É um mimo, cara É legal demais Chave presencial, tá, pessoal? Painel TFT Que a gente acabou não falando Mas chave presencial Painel TFT Suporte pro GPS aqui já Cara Isso é um sonho Tenta realizar seu sonho, tá? Se você quiser E tiver bala na agulha Pra realizar teu sonho Tá aí, ó E ficou linda essa versão Tem a Triple Black Que é linda também Mas Se eu pegar uma dessas Vai ser a edição 40 anos Xande, obrigado, velho Valeu Entra em contato, pessoal Com a House BMW Tá? Essa moto Ela tá realmente incrível Valor de 122 mil 122.500 Nessa versão 40 anos A Triple Black E a Rally 117.500 Então a Triple Black É a Rally 117.500 Essa versão 40 anos A gente tá falando Da Adventure, né? Essa versão 40 anos 122.500 Isso Ainda não Então vamos lá Pessoal Vem pra cá Vem a canelada de vocês E vale a pena, tá? Essa moto aqui é É um sonho de consumo Deixa aí o comentário de vocês Quero saber o que vocês pensam Em relação a esse robozão aqui Valeu? Xande, obrigado, velho Valeu